Aí, Conexão BH e Recife, MC Moreno, pego depois Prazer, te admitir que é o louco, eu tô só calado Deixa eu não mentir na voz E lógico que não é papai, parece que é Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de 4 e lança tua proposta Vou ficar de 4, tu vem por trás e me bota Vou ficar de 4, tu vem por trás e me bota eu sou um cd, sente a pressão fonen me bot, fonen mal. 2000 não pega você, ele não pega, ele não pega, ele não pega. aqui ó fico dá, deda em cheiro Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quatro e lança tua proposta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Positivo da G20 Da G20 É o seu amigo Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era quinze Não tinha um real no bolso Me ajuda, seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Toda é seu vida com o topo Louca, vida louca Louca, vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O Lelê era a mente Se espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre hábito Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor O Dino e o Pinto dos Novos De cordão de ouro O Pintete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso O Dino e o Pinto dos Novos O Dino e o Pinto dos Novos De cordão de ouro O Pintete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Pedro Vai dar certo Pintete é Jesus Cristo Pintete é Jesus Cristo Pintete é Jesus Cristo Pintete é Jesus Cristo Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era quinze Não tinha um real no bolso Me ajuda é seu moço Respondeu virando o rosto Vem quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com o jogo Louca vida louca Louca vida louca Os menor sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lelê era a mente Se espelhava no cacheta No funk Linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre habite Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor O Dini O Pintete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Pedro Vai dar certo Música 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 Mas eu sou virgem amor Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca sentei Música Bota, tire, empurra, encaixa Mas a se machuca Bota, tire, empurra, encaixa Mas a se machuca Bota, tire, empurra, encaixa Mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tire, empurra, encaixa Bota, tire, empurra, encaixa Mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tire, empurra, encaixa Mas a se machuca Bota, tire, empurra, encaixa Bota, tire, empurra, encaixa Mas assim machuca, hoje eu só quero te dar Diretamente, Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Que ele pique, aquelas coisas E aí, DJ GM, pode ir, agora foi DJ GM, espera ela, caralho, vai Vai, vai A dança o vejo em amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca sentei Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, bota, tira, empurra, encaixa Bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa Bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa Mas assim machuca, hoje eu só quero te dar Convertei os meus 18 e eu nunca dei Sempre quis sentar desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai não deixava eu sair Quando for botar, bota devagar, anima Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tiram, bota, 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 tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa Mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Diretamente é... Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Que ele pique aquelas coisas E aí, DJ GM? Pode ir, agora foi DJ GM, espera ela, caralho, vai 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 Ok, let's go Beco boladão, o predileto dela Cop na batida Se copiar, vira moda Tava de bobeira em casa, me chamou no atrizap Uma mina belandinha com o rosto da tatuzaque A conversa esquentou e eu mandei logo o papo Se brotar na minha base é só perder cada quadro Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de pra, pua, 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 pua Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Lava-lava de bobeira em casa, me chamou no Whatsapp Uma mina bem lentinha com o rosto da Tatisac A conversa esquentou e eu mandei logo o papo Se brotar na minha base é só penecrada no quadro Arca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Eu jogo rabo, eu tenho jeito que eu me amarro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Eu jogo rabo, sequência de rabo Eu jogo rabo Que o moreno é linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetão O Cristo tá cantando, não pega melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajete Genil, sou um CD, sente a pressão Me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajete Me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajete Viu morena linda da cor do pecado Traente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abertão O que o Cristo tá cantando? Eu pego a melodia O vale de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêutok 10 Me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacêutok 10 Me chama de safado, puto cafajete G-M-E-U-S-O-U-C-D-S Sente a pressão Aquece no cacete, farmacêutico Me chama de safado, puto, cafajete 24 por 48, vai que a vela vai tocar? Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia Eu vou pro baile da Colômbia Depois que foi uma vez, a coqueta viciou Disse que é outro mundo até o marido largou Eu vou pro baile da Colômbia Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia Lá na checa, na chequinha G-M-E-U-S-O-U-C-D-S Lá na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Lá na checa, na checa, na checa, na checa, na na vinha Lá na checa, na checa, na checa, na checa, na na vinha Ainda como eu vou Pro-bye, 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 pro-bye Never treat your mother bad Never make a song Take your mother happy and glad She'll never wish you bad DJ Enrique Z Perhote, perhote, perhote Perhote, 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 perhote DJ Enrique de Ferraz Perhote, 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 perhote DJ Tardinho Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou o Jay Start no Zap Que meu mano Henrique, que acabou com ela Novinha, deixa eu falar O DJ W te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ai caralho, ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou o Jay Start no Zap Que meu mano Henrique, que acabou com ela Novinha, deixa eu falar O DJ W te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Caralho, ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Never treat your mother bad Never make a son Take your mother happy and glad She never wish you bad DJ Henrique de Ferraz Ferraz, 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 Ferraz DJ Henrique de Ferraz DJ Toddynho, a firma é forte Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou o Jay Start no Zap Que meu mano Henrique, que acabou com ela Novinha, deixa eu falar O DJ W te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ai caralho Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou o Jay Start no Zap Que meu mano Henrique, que acabou com ela Novinha, deixa eu falar O DJ W te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ai caralho Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, Jack na cara Never treat your mother bad, never make her son Take your mother happy and glad she never wish you bad DJ Henrique Jipe High DJ Henrique Jipe High DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique Comprou, comprou caralho Comprou, ele pegou, ele não pegou mais DJ Henrique DJ Henrique DJ Henrique DJ Henrique DJ Henrique DJ Henrique Lucas e o Scott Sensação Henrique de Ferraz Comprou uma moto Pega várias delas No grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca No grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca No grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca No grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca O Henrique passou bolado Com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no grau, cuida do chucar pra anotar sua bunda Tava paradão no baile, caminha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile, caminha meiota no meio da rua Vem duas quenga brisada pedindo pra subir na garupa Linda, sai louca, pega ela! Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca Então vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto, só da estuca Escorte e sensação, aterrorizando a concorrência Ela sabe que é gostosa, na dança me excita Namora é bom, mas fica é melhor ainda Sai eu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso e ela sentou por cima Que eu faço gostoso e ela me mandou na minha pica Essa é o tatão, o pessoal da sua tereca O tatão, o pessoal da sua tereca Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Cadê a batida porra, as bichinhas querem dançar? Ela sabe que é gostosa, na dança me excita Namora é bom, mas fica é melhor ainda Sai eu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso e ela sentou por cima Que eu faço gostoso e ela me mandou na minha pica Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Cadê a batida porra, as bichinhas querem dançar? Quem tá ligado, tá ligado É o lugar da Zé, ó, por essa Nem o futuro esperava Não deu uma voz, te falei Que eu ia brotar, se arruma que eu vou te buscar Hoje a noite é nossa e não tem hora pra acabar Não se preocupa que eu mando o Beti levar E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona baba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E, 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 e ela vem Sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona baba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E, 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 esse é o Junior no Beat O bruxo das próprias Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacol remember a rabala frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Volta a dona, volta a dona, volta a dona braba Vem que seja, vem que seja Que quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vê de Augusto E DJ Tiago de Paratim Esse é o Junior no Beat E chega a dança danada Movimento vem por cima Vai sentando, bolando, vai Vai sentando, bolando, vai E chega a dança danada Movimento vem por cima Vai sentando, bolando, vai Vai, vai, vai Sentado, sentado Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentado, sentado Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Jogando seu bundão no chão Sentado, sentado, sentado Bate de envolvente, na mala é molência, no beat ela senta e representa Senta, senta, senta Senta, 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 senta Vê limpa original, fala tu que eu to cansado Vietro, cê vai o vaso J.S. E chega dessa danada Movimento e vem pra cima Vai sentando, bolando vai E chega dessa danada Movimento e vem pra cima Vai sentando, bolando vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão 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 Bate de envolvente, na mala é molência, no beat ela senta e representa Senta, senta Sentadão 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 Mas quando você quer ligue na minha porta que tu bate Sentadão 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 Terminou Terminou Comigo Com mensagem Sentadão 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 pra matar saudade JP, Kekkel e Kevinho, Kevin, JP, Kekkel Não preciso nem falar né? Tá bom, vou falar Isso é Hitmaker, viu? Sentando, 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 bebê Se acabou o amor, que seja eterno, se a galera lê Explodiu, bebê? Fala tudo, tô cansado Destruindo a competência Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibeleza é a vibe do que eu creio Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vai brejo a vibe do que eu vi o creio Deu teu bozão que te faz me encher, te faz me encher, te faz me encher Black CBS, Black CBS Fez anonizando o PPG, pode começar, desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz me encher, 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 encher Pode começar, desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz me encher, 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 encher Todo o outro sai aqui Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Oh, mãe, sei que não é a vida que sonhou pra mim Mas ser doutor eu também nunca fui afim Então não chora, logo menos vou parar Sossegar Oh, mãe, a noite é longa, já é tarde, vai dormir Peço a benção e saiba que eu cuido de mim E volto antes da senhora acordar Difícil falar o que aconteceu Mas deu pra notar que seu bebezinho cresceu Mas fica tranquila, não é culpa da senhora Fiquei na vida louca em busca de uma melhora Mas não chora mais, mamãe Tô construindo seu castelo, minha rainha Mas não chora mais, mamãe Me envolvi no crime pra te dar uma boa vida Pra te dar uma boa vida E a loja não para, não para, não para da milhão Não posso moscar nem fraquejar disposição Sei que é errado, mas é isso que escolhi Pra minha guerreira descansar Pra minha guerreira descansar Antes de ir Pra minha guerreira Difícil falar o que aconteceu Mas deu pra notar que seu bebezinho cresceu Mas fica tranquila, não é culpa da senhora Fiquei na vida louca em busca de uma melhora Mas não chora mais, mamãe Mas não chora mais, mamãe Tô construindo seu castelo, minha rainha Mas não chora mais, mamãe Me envolvi no crime pra te dar uma boa vida Pra te dar uma boa vida E a loja não para, não para da milhão Não posso moscar nem fraquejar disposição Sei que é errado, mas é isso que escolhi Pra minha guerreira descansar Antes de ir E a loja não para, não para da milhão Minha segurança é Deus que me dá proteção Sei que é errado, mas é isso que escolhi Pra minha guerreira descansar Antes de ir Pra minha guerreira Lourdes e Bias Pra minha guerreira descansar Antes de ir Oh, mãe Aê, é o Robertinho, tá ligado, né? E o Robertinho e o vilão Aê, novinha Isso aí, porra Apa, a luz Hoje vai dar bom Sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai esclavar Já que tá no clima Nós que vai mandar Se tudo é manta O patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco E tu vai movimentar O bagulho aqui é louco E tu vai movimentar Vai piranha Vai sentar, por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, tenta, tenta, carinho Vai, piranha Vai sentar, por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai Vai me chamar de amor É esse gelino Bota na balança E essa é mais uma Tá de brincadeira, hein, chiquinho O rei da qualidade Hoje vai dar bom Sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai esclavar Já que tá no clima Nós que vai mandar Se tudo é manta O patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco E tu vai movimentar O bagulho aqui é louco E tu vai movimentar Fogo no parquinho Vai piranha Vai sentar, por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, tenta, tenta, carinho Senta, 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 carinho Vai pironha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai me chamar de amor Vai, 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 vai E o Bertinho Filão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Todo mundo tá de novo É, o que é o famoso Tô dizendo, Marlon é Marlon, né pai, pai Na base e na voz Viajei nessa mulher, que tem um robertão E quando eu te pagar, tu vai sentir a cação Só não se apaixona, porque nós não ama não Então joga essa xereca por maloca do plantão Jaca, jaca, jaca no meu macete Receba uma parte de mim Soca dona, soca dona, 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 dona Viajei nessa mulher, que tem um robertão E quando eu te pagar, tu vai te descação Só não se apaixona, porque nós não ama não Então joga essa xereca, por maloca do plantão Chacoalha xereca no meu macete Receba uma parte de mim Chacoalha xereca no meu macete Receba uma parte de mim Soca dona xereca no meu macete Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Hoje eu vou comer, o cu dessa FTP Hoje eu vou comer, o cu dessa FTP Hoje eu vou comer, o cu dessa FTP Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Hoje eu vou comer, o cu dessa FTP Hoje eu vou comer, o cu dessa FTP Hoje eu vou comer, o cu dessa FTP Vai, o cu dessa FTP Vai, Luan 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 Curte a onda, sei que tu gosta de sexo, tu é safadona Senta em cima de mim, desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto, no quadradinho Debra a minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, tu é safadona Senta em cima de mim, desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto, no quadradinho Vai Luão Vai Luão Vai Luão Vai Luão Né, seu filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro, de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Vai Luão, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luão Vai Luão Fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luão Por que tu faz assim? Em pina me chamando Vai Luão Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luão Tem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, tu é safadona Senta em cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto No quadradinho Vai Luão Tem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, tu é safadona Senta em cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto No quadradinho Vai Luão Quadradinho 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 Quadradinho